Pensando em estudar ciências econômicas? Que tal a Univílio? Aqui, você vai desenvolver um novo olhar sobre a economia brasileira e mundial. Será estimulado a aprimorar a capacidade para a tomada de decisões estratégicas, sendo dinâmico e tendo visão global de negócios, compreendendo as demandas atuais e futuras do mercado. Tudo isso com professores capacitados, que vão orientá-lo em conteúdos como mercado financeiro, gestão empresarial e plano de negócios, microeconomia e macroeconomia, economia internacional e muitos outros. Além de cursos de extensão gratuitos e o Laboratório Socioeconômico, que conta com softwares específicos da área de gestão. No mercado de trabalho, você poderá atuar em empresas públicas ou privadas, no mercado financeiro, bancos e corretoras de valores, empresas de consultoria, comércio internacional, perícia, arbitragem, mediação e cálculo de contratos. Nosso curso tem duração de 4 anos e meio no Campo Joinville, e você receberá o título de bacharel. E então, que tal uma universidade com mais de 50 anos de experiência e inovação? E aí E aí E aí